Kleber Benveniu fala hoje do exercício de escutar o outro e não apenas a nossa própria voz e nossos problemas. É dia do quadro Outro Olhar. Você gosta de ouvir o outro? Você ouve o outro? Escutar, na verdade, que é mais do que ouvir, entender os enredos das suas histórias, suas curvas, suas surpresas, seus detalhes paralelos. E quando a gente escuta, no fundo, se apropria do outro, enriquece com a entrega do outro. É aquela lição que a gente traz de casa. Para avaliar profundamente uma situação, tem que se colocar no lugar do outro. Mas é um exercício, não é tão simples, né? A começar pela casa da gente, filhos, esposa, mãe. Estamos ouvindo eles? Estamos percebendo eles? O cotidiano nos leva a ouvir apenas a nossa própria voz, a nossa própria história, a nossa própria razão, as nossas próprias questúnculas, o nosso próprio mundinho. É uma patologia do nosso tempo. O mundo sono io, sou io, sou eu. E é disso que vem o apego excessivo a pequenas discussões, não admitir errar, ter sempre razão, querer ter sempre a centralidade de toda e qualquer história, falta de leveza, senso de humor. É uma das causas também do vitimismo, do egoísmo, do vaidosismo, da falta de generosidade, de humildade e até de amizade. Uma montoeira de brigas que poderíamos evitar, reservando energia apenas para aquelas que realmente importam. Somos um grão de areia, por óbvio, com uma dignidade individual, mas tendentes a socializar, a conviver, a congraçar. É preciso perceber o outro, escutar. Que tal?